Portal Malueca O blogger que trouxe no final Essa é music Todos os meus olhos por isso O rério não fazem confusão E quem põe o pé? Onde a gente põe o pé? Quem põe a mão? Chegaremos até onde a gente quer Por que o nosso foco não será a razão Escrevo letra em linha incerta Letras aperta que nem um câmbio Pra ter mais visões religiosas Não fica burro pego balaio Abre o verso com cilindragem E a barra atrás em quatro cilindros Meio barra é sombrematura Como as do tempo do milindro Só piso só piso a quem tem perna E nelas só se oferecemos E na conversa envolve esperma Meus versos são filosóficos A ciência que estuda os porquêns Tenho sucessos enormes que por um negro a falar burguês O vosso nível sempre é baixo, nem adiantam se meter com prof Buscas o grego e jamais vista, como ensino superior e os prof Nunca lhe chamei, hoje veio Na ausência do meu polegar, faço fiche com o dedo do meio Muita fiz a pé na metade, veja-me ensinou, tá tudo inteiro Corro cedo e ponho o pé na estrada, mas eu não passo, os trilhos não somem Faço patrulhagem noturna, nem civil e já ninguém mais dorme Como os militares licenciados, buscas o stress e vão lá na dome Joga e me consome e faça bem, daqui três de pirra, mãe não se come Músico, prodígio, escrevo o que sinto, mesmo não dando nas tuas calças Um pertinente de bermuda, um ajudelis de marca calça Venceram nas minhas piadas, somente ao pai é que peço a graça De tanto ser um misterioso, muitos perguntam sobre meu clã Tento não querer ser profundo, mesmo assim conquistei vários fãs Também sempre vem coisas boas, porque faço suspensão para leste Troquei os pontos cardeais, mandei o norte e o sul para leste Vos trouxemos um novo pacote, mas nem se partimos as bolachas Somos nós o primeiro grupo para fazer desse bairro uma praça Meus inimigos estão com raiva, inveja é poeca, testão caótico Minhas barras estão vindo com fogo, que o Sebastião Marque tira o exóculo Esse estilo quer sangue novo, acordaram ao meu lado homicida Tentam só chegar no meu nível, porque cansei de ofender na gíria Trago boas nova, quando abro a boca, parece que posso escrever com Deus Decidi me encarnar no espírito, carne é fraca todas as vezes Trançar, mas eu dou na minha esleta, ou para estar confusa todas as vezes Na formação pararam na nona, CV se controlam o vosso crime Meu ponto seguro é o mais alto, me transformei no próprio suplime Pé no pescoço desses fracos, é claro que o meu pé já tá lá Vossa carreira estreita está aqui, pé quando esse tronco é dança lá Repito dizer que isso é tudo nosso, tentar contra nós é pé no pescoço Melhor é vocês se juntarem a nós, talvez no gueto assim vocês terão voos Ninguém põe o pé, onde a gente põe o pé, ninguém põe a mão Vamos meter o vosso pão no gasolo, é por isso o rei não fazem confusão Ninguém põe o pé, onde a gente põe o pé, ninguém põe a mão Chegaremos até onde a gente quer, porque o nosso esforço não será em vão Deus e do steiro que invade, se feel family No bairro troço, é nóis O que é o pé, ninguém põe o pé, ninguém põe o pé